Fala galera! Beleza? Canal Mundo de Bike. Hoje trazendo mais um pedal aqui. Esse aqui é o mesmo caminho que a gente fez há dois vídeos atrás aí, só que hoje em vez de descer naquele trevo, a gente vai subir no sentido Floriano, só que a gente não vai chegar até Floriano, tá? Já tem 14 quilômetros já. Floriano. É a regulagem de marcha, tá uma bosta Levar ela pra regular O que é o que é? o primeiro subidone aqui da estradinha de chão a inclinidade do ano 7 temperatura 30 graus o primeiro subidone aqui do ano E aí, beleza. Bom, para quem acompanhou nossos últimos pedais aí, dois vídeos atrás, eu estou deixando o card aqui em cima, a gente entrou para cá, o gente vai pegar reto, fala para tomar água aqui, estamos aqui tomando água, curtindo natureza aí, 15km, 15km já, então é isso, vamos tomar água aqui e bora encarar essa subida aí. Bom, então retornando aqui, tomamos uma água, bastante pedrinha na estrada, tomar cuidado para não escorregar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É que a estrada já está boa. A carreira, é gostosa é gostosa de entrar para lá, mas? Vamos lá. 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 o 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 valeu fui